Olá gente, estou aqui na cidade de São Gabriel São Gabriel fica aqui a 10 km da cidade de Irecê E você vai acompanhar esse vídeo para ficar conhecendo É mais uma cidade aqui no Sertão da Bahia, na região de Irecê Vamos que vamos aí acompanhando É você com Marcos Gaspar Sertão Baiano Que mostra aqui o Sertão da Bahia para todo o planeta Terra E você aí acompanhando Através de sua telinha, conhecendo nossa região, mais uma cidade Vamos dar uma volta por algumas ruas Estamos aqui no período da chuva, gente E aqui, esse período é alegria para o sertanejo Aqui é o tempo que o pessoal começa a plantar suas rosas E você conhecendo mais essa cidade Você que se encontra aí no estado de São Paulo, no estado de Mato Grosso No estado do Paraná, no estado de Santa Catarina No estado do Espírito Santo, no estado de Pernambuco E em qualquer estado aqui do Brasil Aí em Goiás, aí em Tocantins Aí no Amazonas Temos seguidores em todos os estados aqui do nosso Brasil Aí também no estado do Acre No Rio Grande do Norte, Pernambuco Seregipe Temos a nossa amiga Débora Que sempre está nos acompanhando Deixando aquele comentário aí do estado de Seregipe Muito obrigado, minha amiga Um abraço Então vamos aí Aqui é a cidade de São Gabriel Frisando mais uma vez aí E você que está chegando pela primeira vez Deixe a sua inscrição Você que gosta de estar contemplando as cidades Os povoados As estradas Nós também mostramos ali as belezas De nossa Chapada Diamantina Os rios, as cachoeiras, os morros Temos vários vídeos aí De nossa Chapada E sempre estamos por lá Registrando aquelas Belezas E também as cidades ali Cidades históricas E é como eu sempre estou falando aí Sempre falo Onde você não pode ir Eu vou E registra essas imagens Para você ficar conhecendo E você no conforto do seu lar Fica conhecendo o nosso sertão Registra essas imagens aqui Com muito amor e carinho Para mostrar Para todos vocês Aqui no momento está garoando Está vindo uma leve neblina aqui Nesse momento Mas não sei o dia que eu irei jogar esse vídeo no ar Pode já não estiver mais chovendo Ou pode até estiver chovendo Mais ainda do que hoje Então Vamos aí Acompanhe esse vídeo Vou entrando aqui Vou mais uma rua Estou aqui na companhia De minha esposa Valdirene Aqui estamos fazendo Alguns vídeos aqui Pela Nossa Região de Iresê É passeando e Dando uma carona a você também Para passear junto com a gente Pegar mais uma rua aqui Para você Mostrar aí para você 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 que é dessa localidade E mora fora Em outros estados aí Como Tem muita gente aqui De nossa região Que tem tempos Que saiu daqui E você Porventura Que for dessa cidade Reveja a sua cidade E mata a saudade São Gabriel E até a próxima uma igreja evangélica igreja deus é amor é mais uma cidade aqui é mais uma cidade São Gabriel, São Gabriel, Lapão, João Dourado, América Dourada as cidades antes de ser sua emancipação política pertencia ao município de Irecês São Gabriel chamava só Gabriel antes de ser sua emancipação política é isso aí acompanha esse vídeo vamos ficar aí com essa com essa música aí do Nico Staff e daqui a pouco estarei de volta com todos vocês então aí, contemplem essas imagens aí ao som dessa música e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. É São Gabriel. Estou de volta aqui para falar com todos vocês. Mostrando essa cidade. A neblina aqui. Vocês estão vendo aí? Uma avenida aqui. Uma avenida aqui, olha. Vou sair na rodovia ali novamente. Meu abraço e minha gratidão a todos vocês aí. Todos vocês que têm nos prestigiado. Vocês de qualquer parte do Brasil e do mundo. Você ficou conhecendo a cidade de São Gabriel. E até o próximo vídeo.